Galera, no vídeo de hoje vamos estar aproveitando a promoção que tá acontecendo no MySingMonsters, né? De aniversário do MySingMonsters, vamos estar tentando fazer mais novos monstros, vamos... Eu acho que já hoje vai dar pra gente acordar o Yerere, ou a gente acordar outros novos monstros que a gente ainda não acordou. Então vamos que vamos, tá galera? Então bora, bora aí tentar fazer novos monstros. Lembrando que no vídeo passado, no último vídeo que eu fiz ontem, no caso sábado, a gente conseguiu fazer o G-Job Epoca, beleza? Então, muito obrigado a todos que acendem minha tocha, muito obrigado a todos que deixam o like. Se você quiser me adicionar como amigo, o meu código é esse aqui galera, 105-445-4145-NF. Vai estar aqui no comentário fixado pra quem quiser me adicionar. Lembrando, você me adicionando e acendendo minhas tochas, quando eu passar na ilha, eu vou mandar um salve pra você, beleza? No caso aqui ó, FVPGBPNRafael, salve. Salve pro BPNPauloHenriqueWub, salve. Salve pro BPNBrunoHS, salve pro Bruno. Salve pro BPNFreezerPlayerHenry, salve FreezerPlayer. Deixa eu coletar comidinha né galera, porque vocês sabem que eu tô tentando mandar minha Geod lá pra ilha etérea. Bora, bora. Cara, será que a gente consegue fazer um monstro etéreo hoje? Eu não sei mano. Cara, hoje a gente vai tá tentando fazer monstro aí. PG e Urek, salve. Top, top minha farmazinha de molequente, cara. Essa promoção tá muito top né mano, esse evento de aniversário. New Players da Vida, salve. Everton, fã do Belpino, salve Everton. E o Lucas, salve. Cafá do Vampiro Anziza Épico. Cara, o Vampiro Anziza Épico tá na loja né mano, eu tenho que ruxar ele cara, Belpino. Pra que que você... Ó, vamos girar aqui. Hoje vai vir baú, hoje tem que vir cara. Se não vir, a roleta tá bugada. Ih, não vem, meu Deus do céu cara. Você é doido meu parceiro. Cara, eu só ganho nada aqui mano, eu só ganho nada. Cara, o que que eu tô tentando fazer lá na Ilha de Gelo? Na Ilha de Frio que eu não consigo, não tô tentando fazer um moleque. Calma aí, calma aí. Ó, aqui é o DJ Obe Épico galera. Nossa mano, não vejo a hora de tentar fazer mais outras coisas aqui. Tá, vamos tentar alguma coisa aqui agora. Deixa eu só ver. Aqui galera, eu acho, eu acho que eu tô tentando fazer o Papai Uli. Eu acho que é, se eu não me engano é DJ mais Panguim. Se eu não tiver enganado, se for, você é o Papai Uli. Épico ainda tá, eu acho que é isso aí mesmo. Galera, deixa o like viu. Obrigado a todos que estão deixando o like. Galera, vocês estão fortalecendo demais nos likes. Galera, obrigado mais uma vez. Eu sempre vou agradecer. Galera, obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado, beleza? É só isso. Muito obrigado. Bora, bora, só vamos. New Players da Vida, salve. New Players da Vida, salve. Coletar diamante. Deixa eu ver como é que tá o som. Pão, véio, panqueleto. Não veio panqueleto, triste, salve. Não sei quem que é, mas gostei do nome. Não veio panqueleto, mas logo, logo vai vir, viu. Boa sorte pra você, tá bom? Não desista. New Players da Vida, salve. Noa, salve pro Noa. New Players da Vida, salve. Deixa eu coletar o tigaracatiga aqui, né, galera, que não pode faltar. É, zeleu, zeleu, salve. Sei lá o nome, sei lá que nome, salve. Esse cara é muito criativo, né, mano? New Players da Vida, salve. E rosa, acha, 811, salve. Deixa eu só ver aqui, galera. Ah, tô tentando fazer aqui o papaiuli épico. Esse cornucel é raro, galera, que eu tenho que fazer com ele. Vamos ver se eu consigo colocar ele. Não consigo, vamos mandar ele aqui na cabana. Beleza. Ó, esse aqui eu vou energizar. Cara, se for, é DJ, mas panguin é o papaiuli épico. Deixa eu só ver se o papaiuli épico tá aqui ainda, galera, na loja, porque às vezes... Cara, eu acho que se eu não me engano é promoção de 30 dias, não sei mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, papaiuli épico 4 dias, ó, tá vendo? Então tem que prestar atenção nisso aqui, mano. Tá, beleza. Papaiuli épico é DJ, mas panguin. Vamos ver se é esse aqui mesmo que eu tô tentando fazer. 10 barra 10 é esse aqui mesmo, DJ, mas panguin. Cara, uma coisa eu falo pra vocês, galera. O DJ, ele é um dia. O panguin é menos de um dia. Então, o que vir acima de um dia, a gente consegue. Beleza? Vamos ver se a gente vai conseguir andar fazendo... Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o nosso primeiro monstro de DJ, é... Papaiuli épico, beleza? 3, 2, 1, acima de um dia. Vem, papaiuli épico, vem para o Belpino. Venha, venha, venha. Hum, não veio, galera, não veio, cara. Eu achei que ia vir, mano, na moral. Mas tá bom, não vamos desistir. Vamos ver o que mais que a gente tem. Ah, que a gente pode tentar fazer o quê? É, aves turizou tua voz épico, só que eu ainda não sei se... Eu fiz outro riff, vocês acreditam, galera? Vamos ver se o riff tá pronto, cara. Cara, é muito azar, não vai estar pronto, mano, porque eu tentei fazer riff com antes de tarde, mano. Olha lá, tá quase. A gente pode energizar ele. Bora, bora mandar um salve aqui, ó, para o Secret Code. Salve, New Players da Vida, salve. Salve para o Isaac. Salve para o Barros, Riquelme, Isaac. Salve para o Lucas. Salve para o PG, Tebilu. Bora, bora coletar essas moedeiras, né, meu parceiro? Deu a opinião, tem que fazer uma farmzinha, cara, para comprar essas Ubi Box. PG, Silk Gata, salve. Glú, glú, bassa, jovenzinho, salve. É, salve para o... Calma aí, calma aí, galera. A Bobs, salve para o... Kiwi Cut. Salve para o Kiwi Cut. Kiwi Cut. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Esse riff aqui vai de base. Infelizmente, eu vou ter que acelerar, porque a gente tem que tentar fazer novos monstros hoje. Bora, bora de base. Tá. Nossa, mano, é com muita dor no coração, galera. Eu vou ter que jogar ele fora, cara. Infelizmente, cara. Infelizmente. Me atrapalhou muito meus planos. Vendi, vendi, galera. Infelizmente. Infelizmente, não tem o que fazer. Tá, beleza. Vamos acelerar aqui. Tá, esse aqui também eu vou ter que energizar, galera. Eu não quero, mano. Eu não quero riff, cara. Eu quero... É... Avestruiz Otavoz Épico, meu parceiro. Tá, vamos tentar, então, galera. Se não me engano, é riff mais Dom Sapo. 10 barra 10. Deixa eu ver. Riff mais Dom Sapo. Lembrando que tem que ser acima de um dia. 3, 2, 1. Vem. Vem. Vem, Avestruiz Otavoz Épico. Vem, porque você já tem que vir. 3, 2, 1. Vem. 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 Não vem, não vem. Vamos acelerar, vamos acelerar, galera. Eu quero fazer novo monstro, galera. Eu quero fazer esse novo monstro, Avestruiz Otavoz Épico. Pra mim completar os Mítico Épico que veio na nova atualização, né? Que é o Avestruiz Otavoz Épico e o D-Job Épico. O D-Job Épico já consegui. Agora falta só esse Avestruzinho. 3, 2, 1. Vem acima de um dia. Vem, 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 vem. Não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem. Não vai gastar por esse diamante. Não vai? Não vai? Lógico que vai. Não vai, por quê? Não vai? Tá, beleza. Bora, bora. Só vamos naquele Pixel. Vamos gastar mais uma tentativa. Lembrando que é acima de um dia. 3, 2, 1. Vem, Avestruiz Otavoz Épico. Vem, Parabel Pino. Novo Monstro Épico. Venha, venha, venha. Acima de um dia. Venha, venha, venha. Outro if, cara. Meu Deus do céu, cara. É muito azar, cara. Você é louco. Ah, não, mano. Esse Avestruiz Otavoz tá muito difícil pra mim, cara. Caraca, mano. Ainda tinha mais duas chances ali se viesse o Dom Sapo. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui na nova... Na nova. Na ilha de água. Tá. Lume Besta Rara. É, eu acho que é. Vamos tentar alguma coisa aqui. Eu fiz outra Lume Besta. Vamos acordar a Lume Besta? Cara, hoje a gente pode acordar a Lume Besta, né, mano? Cara, eu acho que a gente pode acordar o IR Rara. Eu acho. Não sei. Mas a gente vai ver. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá, beleza. Vamos que vamos. Só vamos. New Players da Vida, salve. O Eliand Anabel, salve. Bang Saia Suda. Olha o nome. Tá pega. Bang Saia Suda Subrek, salve. Nome estranho. New Players da Vida, salve. What Sing My Monsters, salve. New Players da Vida, salve. Pausa do cafezinho, boa. Salve, meu parceiro. Tá, deixa eu ver o que mais coletar essas moedeiras. New Players da Vida, salve. New Players da Vida, salve. E qual é, José? Eu não gostei do nome. Bora, bora. Qual é o José? Boa, boa. Olha isso, galera. Lume Besta eu fiz aqui. Eu vou ter que colocar ela aqui, galera. Eu não vou colocar ela fora. Eu vou colocar ela aqui por enquanto. Olha isso, galera. Opa, subi muito nível. Galera, comenta aí que nível que você tá no Mais Sing Monsters. E eu cheguei no 23. E vocês? Ó, outra Lume Besta, galera. É muito azar, cara. Cara, eu já fiz umas 300 Lume Besta. Tá, beleza. Então bora, bora tentar mais uma Lume Besta. Deixa eu só confirmar se a Lume Besta rara tá aqui ainda, cara. Deixa eu só tentar, porque às vezes sai e eu não vi, né? Então tem isso aí também. Tá, deixa eu ver. Tá vendo, galera? Tem que olhar, mano. Senão às vezes você tá tentando uma coisa que nem tem. Ó, tá vendo? Ó, já não sei se vai ter Lume Besta rara, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, galera? Por isso que tem que olhar, ó. Ó, eu ia tentar, tá vendo? Eu ia tentar. Aí eu não consigo fazer e depois eu fico bravo. Aí, tá vendo, galera? Não tem Lume Besta rara, tá vendo? Então é por isso que tem que tentar, meu, parece... Tem que olhar. Cara, como é que é esponjo épico, galera? Gostei do esponjo épico ali, mano. Deixa eu só ver aqui. Eu vi um monstro épico aqui bonito, cara. Cadê, cadê? Eu acho que é esponjo épico. Aí, que esponjo bonito, cara? Bonito mesmo. Mas eu não sei a combinação deles, mas eu não sei se é essa mesma aqui. Mas, enfim, eu não sei o que eu faço aqui, galera. Sinceramente, eu não sei o que eu faço aqui, cara. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho o Eter aqui? Tem. Tem tal, tal, tal. Por enquanto eu não vou fazer nada, não. Por enquanto aqui, galera. Por enquanto eu não vou mexer, não. Porque eu não sei o que eu faço ali, cara. Vou tentar depois fazer um esponjo épico, alguma coisa. Porque eu achei bonito o esponjo épico, mano. Eu acho ele bonitão. Ou também um Pio Flau épico, também legal. Acho que tá disponível, se não me engano. Mas vamos tentar alguma coisa aqui, galera. Vamos tentar acordar o Yerê? Bora, bora. Bora, bora, cara. Vamos ver. Vamos ver se o Yerê tá pra acordar. Tá, tá pra acordar, galera. Então, bora, bora. Floquinho, salve. Noguin, salve. New Players da Vida, salve. Perdedos. Pega. Bonnie. Augustin Perdedos. Acho que é assim. Salve, Bonnie. Salve, meu amigo Bonnie. Bora, bora. Só vamos naquele Pixel. O Seb, salve. O Rodrigo Gamer, salve, Xará. Tamo junto. PG Vini, salve. E pro Catali Hador, salve. Ah, galera. Hoje a gente vai acordar o Yerê, galera. Olha isso, galera. Olha que momento épico, ó. UBO. UBA. UBO. UBO, não. I am my mountain. You at my shows. At my strong? My shows? Ashes. Cara, que da hora, mano. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Olha quem que a gente vai acordar hoje, galera. É a lenda. Olha o zoinho dele. Olha o zoinho dele aqui do Banda de Rocha. Top, top. Então, bora, galera. Bora, bora. Bora, bora, galera. A contagem regressiva mais famosa do MySing Monsters. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns. Você descobriu um novo monstro. E Rêêê, raro. Que da hora, cara. Mano, até babei, mano. Que da hora, velho. Tá, beleza. Vamos acordar o nosso Rêêê, galera. Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar ele na ilha, né, meu parceiro? Cara, mano. Você é louco. Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz. Bora, bora. Ah, não, não, não. A gente vai ter que dar um jeito que... A gente vai ter que mandar alguém pra cabana. Deixa eu ver quem que eu mando na cabana. Dandidão. Infelizmente, eu vou ter que mandar você na cabana. Mas depois a gente vê o que a gente faz com você, tá bom? Bora, bora lá. Vem, Rêêê. Vem para o pai. Venha. Venha do lado do seu irmãozinho aqui, ó. Vem do lado do seu irmãozinho. Vem. Vem do lado do seu irmãozinho. Rêêê. Olha isso, galera. Olha isso, cara. Bora, bora, galera. Olha isso, mano. Bora, bora, galera. Vê o som deles aqui. Bora, bora. Acordamos um novo monstro. E Rêêê, raro. No Mais Sing Monsters. Bora, bora, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Da hora demais, galera. Da hora demais. Banda de Rocha é legal também, mano. Será que tem banda de Rocha é épico? Cara, muito top, galera. Muito top mesmo. Já merece o like. Cara, o que eu tô tentando fazer nessa ele aqui? Eu não sei. Eu sei que tem um Thumps ali, cara. O que eu tô tentando fazer aqui? Será que eu tô errei? Vou energizar isso aqui. É muito legal esses caras aqui, galera. Esses vozes estranhas. Eu sei que eu tô tentando fazer aqui. É Rêêêê, rô. É Rêêê, rô. Do the earthquake. Nossa, é muito da hora, galera. É muito da hora. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó. Segura, segura, segura. Ó. Muito da hora, galera. Ah, eu empolgo, galera. Eu empolgo demais. É muito bom, cara. Cara, o que eu tô tentando fazer aqui? Eu não sei aqui. Deixa eu só ver a combinação. Calma aí, calma aí, que eu já tô fazendo... Calma aí, galera. O que eu tô tentando fazer? Cara, vocês acreditam que eu não sei o que eu tô tentando fazer aqui? The feet on the ground. É da hora demais, mano. Eu não consigo parar. Tá, banda de rocha mais tampes. Cara, eu acho que aqui é abelha besteira, galera. Abelha besteira. Pode ser abelha besteira, mano. Bora, bora. Acima de um dia. Acima de um dia. Vem abelha besteira. Vem novo monstro. Não vem, não vem, não vem. Cara, eu achei que era abelha besteira. Ia vir, mas tá bom. Cara, deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui. Ilha etérea. Não tem nada na ilha etérea, mas eu vou só pegar o caca aqui pra gente poder... Ah, mano. A gente tem que melhorar o sintetizador, se eu não me engano, cara. Não vai dar... Acho que é 10 mil pra melhorar o sintetizador. Eu não vou ter esse caca etérea. Mas vamos mandar um salve pro pessoal aqui da ilha etérea, né, mano? Aproveitar que a gente já tá aqui já. Vamos finalizar aqui. Mandando um salvezão pro pessoal da ilha etérea, beleza? Então, bora, bora, FC994863EK. Salve pro New Players da Vida. New Players, feed, não sei o que lá, salve. Salve pro Blix, Mythical and Go Code. Salve New Players da Vida. Salve 1061066730FM. Salve. Vamos coletar aqui, né, parceiro? New Players da Vida, salve. New Players da Vida, salve. Ó, outro fantominha aqui, meu parceiro. Aqui não tem como fazer muita coisa. A gente tá com 2 mil só. Então, a gente precisa melhorar o sintetizador, tá, galera? Pra gente fazer monstro lá na ilha do Ateli Etero. Então, não vai dar, mano. Mas, beleza. Deixa eu só mostrar pra vocês. Pra vocês verem que não vai dar. Mas é importante que a gente tentou fazer novo monstro hoje. Não conseguimos. Mas acordamos o IRR raro. Que eu já tô super feliz, tá, galera? Deixa eu só coletar aqui. Depois eu vou coletar esses diamantes no off. Ó, galera, ó. Pra vocês verem aqui, eu não consigo fazer. Ele tá pedindo pra me melhorar o sintetizador, ó. No caso aqui, ó. Eu vou usar qualquer monstro, tá vendo? Pra você ver, ó. Aí ele não deixa. Esse mebre irá desentabilizar o sintetizador. Mas, enfim, galera. Hoje a gente acordou o nosso novo monstro IRR raro. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!